Você já imaginou sua propriedade rural como destino turístico e fonte de renda? Em um mundo que não para, o turismo rural oferece uma pausa para se reconectar com a natureza, tradições e consigo mesmo. Goiás se destaca como um grande polo turístico e com um olhar cada vez mais voltado ao turismo rural. A maioria dos turistas procura o interior do país, sedentos por experiências autênticas e contato com a natureza. Imagine transformar sua propriedade rural num destino de turismo inesquecível. Com o Senar Goiás, isso é possível. Nosso curso oferece estratégias, metodologias ativas e um profundo entendimento do setor. Desde gamificação até storytelling, preparamos uma experiência de aprendizagem única para você. Não é apenas sobre explorar o turismo rural, é sobre criar experiências inesquecíveis e promover desenvolvimento sustentável. Dê o primeiro passo com o Senar Goiás, inscreva-se hoje e descubra como sua propriedade pode transformar vidas.